O número da casa de Maria é 2017 e o número da casa de Ana é 999. O número da casa de Pedro corresponde à diferença entre o número da casa de Maria e o número da casa de Ana. Qual é o número da casa de Pedro? Aí você tem os itens. A diferença é o resultado de uma subtração. No nosso caso, devemos realizar a subtração 2017 menos 999, pois 2017 é o número da casa de Maria e 999 é o número da casa de Ana. O número da casa de Pedro é justamente o resultado da subtração. Pois bem, vamos começar. Escrevemos primeiro o maior dos números, que é o 2017. Logo abaixo dele, escrevemos o outro número, que é o 999. Nessa etapa, devemos ficar atentos para posicionar os algarismos de uma mesma ordem em uma mesma coluna. O 7 do 2017 significa 7 unidades, e o último 9 do 999 significa 9 unidades. Assim, eles devem ficar em uma mesma coluna. Agora que já escrevemos os dois números, fazemos um traço para separar o minuendo, que é o 2017, e o subtraindo, que é o 999, da diferença, que é o resultado da subtração. Ao lado dos números, nós escrevemos o símbolo que indica a operação de subtração. Vamos agora começar a realizar as etapas do algoritmo. Como 7 é menor que 9, ainda não começamos a subtração na ordem das unidades. O que faremos é retirar uma dezena do número 2017 e transformar em 10 unidades. Fazendo isso, onde havia uma dezena, passamos a não ter mais dezenas. Ou seja, ficamos com zero dezenas. A dezena retirada se transforma em 10 unidades. E como já havia 7 unidades no número, passamos a ter 17 unidades. Perceba que é como se escrevêssemos o número 2017 como sendo formado de 2 milhares, zero centenas, zero dezenas e 17 unidades. De onde tem 17 unidades, podemos retirar 9 unidades. E fazendo isso, restam apenas 8 unidades. Como temos zero dezenas, não vamos poder retirar 9 dezenas agora. Da mesma maneira, como temos zero centenas, não vamos poder retirar 9 centenas agora. Para resolver esse problema, retiramos 1 unidade de milhar e transformamos em 10 centenas. Dessas 10 centenas, retiramos 1 centena e transformamos em 10 dezenas. Na prática, transformamos 2 unidades de milhar em 1 unidade de milhar, 9 centenas e 10 dezenas. Nas dezenas, agora podemos fazer 10 menos 9, que é igual a 1, 1 dezena. Nas centenas, agora podemos fazer 9 menos 9, que é igual a 0, 0 centenas. Ainda resta 1 unidade de milhar. Logo, a diferença é 1.018. O item correto, portanto, é o item D.